me fala galera beleza hoje eu tô aqui para trazer vídeo novamente e hoje eu vim trazer vídeos e procurando sobre o gol mais rápido do mundo então da bola entrar aqui no Google e procurar alguém se eu retorne outro E aí eu vou poça Gol com mais rápido do mundo aqui para a Então bora, 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 bora Vendo em vídeo Vou mais rápido do mundo Então mando igual de 2 segundos Tô vendo notícias Imagem Não me leva em vídeo, vai Tô vendo 5 minutos Vendo, bora, bora, bora 5 segundos Foi 2 Escapou, levou a bola para o fundo Fez o cruzamento E a bola Parada com o novo pênalti Foi fora da Corretamente a jogar Talvez aí o gramado Muito molhado Emerson de novo para a cobrança Tem a chance do terceiro gol Grêmio Partiu Emerson Viu que engraçado Espera aí Bola verde aqui de 5 gols Espera aí Espera aí Eu tô apagando Pra Tomar um strike É que eu gostei Segundo Eu tô apagando Eu tô apagando Eu tô apagando É do Vasco E meto no coração Pra que ele só Bota o Vasco E se eu E cheguei a peitinha Não tem Ó Deixa o like Por favor Deixa o like Se eu não tem mais E eu tô apagando É muita am Zeny A不好 Tem um Netflix E vou passar Oh Ó Ó Amor Jacob É Segundo Geraldo Deixe C� É Ó C� Ó Ó Ó E óre F Hehe Estava esperando isso Nem sabia, eu fiquei meio que cego Fiquei muito satisfeito, né? Três segundos e dez O meu Deus E bom, galera, com isso comprovamos que o gol mais rápido do mundo foi de 2 segundos e 27, milésimo. Então, qualquer que eu queria saber isso aí. Aí, esse foi o vídeo, espero que você gostou, dê like, se inscreva no canal e fui!